VIVA! VIVA! O nosso bem fica para a frente VIVA! VIVA! O orgulho está nesse clube VIVA! VIVA! O nosso bem fica para a frente VIVA! VIVA! O orgulho está nesse clube Come, 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 come É o grande selecador é Já sai no stódió Dinheiro sou produccióis Sem dúvida VIVA! 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 E duró VIVA! 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 E duró Podo vira maiku manchene, yola tu viva roho nivaka Ei, benfika, niva, aki muleva Podo vira maiku manchene, yola tu viva roho nivaka Ei, benfika, niva, aki muleva Maikati na kalamonapu, niva, benfika Na fula cidade yangoshi, niva, benfika Maumamalema na mapa, viva benfika Maikati na kalamonapu, niva, benfika Benfika, benfika, aki stabate Benfika, e colo, e colo Benfika, benfika, aki stabate Benfika, e colo, e colo Benfika, e colo, e colo Em 1885, dia 2 de novembro Que o senhor em Cosme da Mia, o fundador desse clube Isto aconteceu em Portugal, a cidade de Lisboa Agora chegamos, eu meca, tem caramba, futebol, pomita, pomarçã O primeiro presidente já sentou Félix encontrou-se como vice Delegado, o pessoal milino Secretário Adamo Isto é um eca, de tesoureiro marinho Apoio com bolsa e joaquê Isto é um eca, tem Viva benfika Benfika, benfika, aki stabate Benfika, e colo, e colo Benfika, enxista na moda Benfika, e colo, e colo Benfika, aki stabate Benfika, e colo, e colo Benfika, benfika, aki stabate Benfika, e colo, e colo Benfika, e colo, benfika, benfika, e colo Benfika, e colo Benfika, re comando Benfika, e colo, e colo